Olá meus queridos Olá meus queridos alunos e alunas da Prefeitura de Belém, especialmente você que é do ciclo C3, os alunos do sexto e sétimo ano que estão esperando novamente a aula de matemática. E é comigo, professora Nathalie Pinheiro, que você vai passar esse tempo de enriquecimento e de muita aprendizagem. Hoje eu planejei uma aula de potenciação. É isso, se vocês observarem o livro de vocês, o conteúdo programático, as habilidades e as competências que são voltadas ao ciclo C3, elas precisam atender um eixo que é de aritmética, que é voltado às questões das quatro operações. Então soma, subtração, multiplicação e divisão. E a potenciação, ela faz parte desse processo de conhecimento que relaciona bastante a multiplicação. Talvez você tenha pensado aí, lá vem a professora Nathalie com tabuada novamente. É isso sim, vocês precisam exercitar. E eu quero te convidar para pegar o teu caderno, pegar o teu lápis. É importante estudar matemática sempre munido do teu material, para que você possa fazer as suas anotações. É muito importante. E também quero te lembrar que você tem um recurso didático muito importante em casa, que é o teu livro didático. Então vai lá no sumário, procura o assunto potenciação, para que você possa responder os exercícios após essa aula. Eu também quero te lembrar que essa aula que você está assistindo pela TV ou pela internet, você pode assistir lá no canal Educa Belém, quantas vezes você achar necessário. Por quê? Muitas vezes você sente necessidade de revisar o conteúdo, voltar um pouco a algum tópico que você não entendeu. Caso você sinta necessidade de revisar esse conteúdo, vai lá no nosso canal Educa Belém e procura essa aula de matemática. Então eu vou fazer uma trajetória com vocês, para que vocês consigam compreender esse conteúdo de hoje. Então coloca o teu olho vidrado na TV, vidrado na tela, porque vem comigo na tela agora. Então vamos solucionar alguns problemas que serão propostos agora. Então imagina que a tua professora de matemática da escola convidou os seus alunos a participarem de um jogo composto por três fases. E cada uma possui um problema a ser solucionado. Lê comigo a primeira fase. Olha a pergunta. Será que você, olhando aqui para mim, você já consegue ter a resposta? Ao final desse tratamento, quantos comprimidos Lucas terá tomado? E Pedro? Então olhando na tela, eu te acompanho para a solução. Então acompanha lá. Lucas, ele toma dois comprimidos durante seis dias. Então olha, primeiro dia dois, mais dois no segundo, mais dois no terceiro, mais dois no quarto, mais dois no quinto, mais dois no sexto. Equivale a doze comprimidos. Que é a mesma coisa dele tomar seis dias vezes dois comprimidos em cada dia. Olha o cálculo. Doze. Ou ele também poderia fazer seis vezes doze, a gente está usando o símbolo do pontinho. Eu quero que vocês compreendam e já devem ter percebido que esse X, ele significa multiplicação e esse pontinho também. Tá? Mas olha aqui na situação de Pedro. Pedro, ele terá que tomar três comprimidos durante três dias. Olha o cálculo. Então três comprimidos no primeiro dia, três no segundo e três no terceiro. Essa soma diz que o tratamento dele, ele vai precisar tomar ao final, ele vai ter tomado nove comprimidos. Ou é a mesma coisa que três vezes três. Três comprimidos durante três dias, que é igual a nove. Ou a mesma coisa aqui, só que eu substituí o X pelo pontinho. Esse pontinho você já tem que se familiarizar, porque você vai utilizá-lo daqui por diante. O pontinho também é multiplicação. Então três vezes três, nove. Pedro tomará no seu tratamento nove comprimidos. E Lucas, doze. Olha aqui a resposta. Lucas deve tomar doze comprimidos. E Pedro, nove comprimidos. Você conseguiu compreender? É um problema simples, mas que logo mais você vai começar a perceber como alguns cálculos de multiplicação, eles tendenciam para algumas situações que a matemática organiza e agrupa. Mas vem comigo na tela que tem o segundo problema. Segunda fase. Para se preparar para os jogos escolares, Robério precisa melhorar seu condicionamento físico. Por isso, pediu ajuda a Isaac, seu professor de educação física. Este lhe recomendou um programa de condicionamento físico que é iniciado com uma caminhada durante cinco semanas na pista do campo de futebol próximo à casa de Robério. De modo que o número de voltas deve dobrar a cada semana. Quantas voltas Robério dará na quinta semana? Olha aqui na tela que eu vou te mostrar essa situação, mas antes olha aqui para mim. Quero te falar sobre condicionamento físico, mas eu sei que a professora ou o professor de educação física da tua escola já deve ter falado sobre isso. Vocês já viram alguma pessoa que ao dar um pique, correr um pouquinho, logo fica muito cansada? Ou aquela pessoa que ao subir uma escada, andar um pouco de bicicleta, já se sente muito ofegante? Então, é preciso que muitas vezes essa rotina de exercício aconteça e de forma gradual para que você melhore o seu condicionamento físico. Ou seja, se você consegue subir dez degraus de escada sem ficar cansado, você vai estimulando o seu organismo através de atividades, de tal forma que você vai começar a subir mais degraus ao longo dos dias. É isso que está acontecendo nesse problema com o Robério. Como ele quer melhorar o condicionamento, ele foi com seu professor de educação física que passou um programa. O que é o programa? É uma organização, é um planejamento de atividades que ele vai fazendo relacionado a tempo e dias, de tal forma que esse condicionamento pode melhorar. Então, tem uma tabela que eu te mostro tanto o problema matemático como esse programa de Robério ao longo das cinco semanas. Então, veja que na primeira semana, Robério vai dar duas voltas nessa pista de futebol. Ele vai fazer essa caminhada. Já deve ficar cansado nesse primeiro dia. Mas é uma semana, ele vai ficar caminhando duas voltas. Aí, o que é que acontece aqui que é o problema matemático? Diz que de modo que o número de voltas deve dobrar a cada semana. Logo, na segunda semana, ele já não vai caminhar somente duas voltas. É o dobro. E o dobro de dois é quatro. Então, na segunda semana, Robério vai caminhar quatro voltas ao redor do campo de futebol. Na terceira semana, essa caminhada deve dobrar. Então, ao invés de ser somente quatro, é o dobro de quatro. O dobro de quatro também pode ser o mesmo que primeira semana, dois. Segunda semana, o dobro. E terceira semana, novamente, o dobro. Então, olha só, na terceira semana, Robério tem que caminhar oito voltas ao redor da pista. Veja aqui comigo que na quarta semana, ele vai precisar dobrar novamente. Então, ao invés de oito, quanto é o dobro de oito? Vocês já estudaram que o dobro basta multiplicar por quanto? Por dois. Isso mesmo. É por isso que apareceu mais um número dois aqui. E você está vendo eu passar o meu pincel em cima dele. Então, olha, dois vezes dois, vezes dois, vezes dois. Cada semana, dobra dois. Logo, na quarta semana, será quanto? Dezesseis. Agora, aí da tua casa. Eu te pergunto, na quinta semana, Quantas voltas, Robério vai dar em volta do campo de futebol? É o dobro. Toda semana, dobra. Me responde daí de casa. O dobro de dezesseis é a mesma coisa que dezesseis vezes dois. Duas vezes dezesseis. Ou dezesseis mais dezesseis. Que é igual a trinta e duas voltas. Então, veja bem como isso vai aumentando. Na primeira semana, ele só caminhava duas voltas ao redor do campo. Na quinta semana, ele já fazia trinta e duas voltas. É claro que o condicionamento físico dele foi melhorando ao longo das semanas. É por isso que tem que ser gradativo. Eu até te falo, conversa com o professor de educação física da tua escola e verifica se você consegue jogar futebol durante os 90 minutos de jogo sem você estar fazendo alguma atividade física. Ele vai dizer, joga na primeira semana dez minutos ou quinze. Depois, você vai dobrando isso de acordo com o condicionamento do teu organismo. Deu para entender esse problema? Eu trouxe aqui um esquema da solução que eu acabei de falar para vocês. Eu falei para vocês que na quinta semana, primeira, aí a segunda é o dobro, a terceira é o dobro, a quarta é o dobro e a quinta é o dobro. Esse dobro que ele vai caminhando, a gente faz uma multiplicação. Olha, duas vezes duas, vezes duas, vezes duas, vezes duas. Façam comigo aí de casa. Duas vezes duas, quatro. Quatro vezes duas, oito. Oito vezes duas, dezesseis. Dezesseis vezes duas, trinta e dois. Portanto, na quinta semana, a Robério dará trinta e duas voltas ao redor desse campo. Parece difícil? Mas não é. É um problema que requer a tua interpretação e a tua tradução para a matemática. Quando se fala de dobro, você já sabe que tem que multiplicar por dois. Mas você percebe que a cada semana tem uma constância. Cada semana dobra a quantidade de voltas. Guarda isso, porque daqui a pouco a gente vai precisar fazer uma retrospectiva. Mas acompanha comigo na tela que a gente tem a terceira situação para que a gente analise. A terceira situação diz o seguinte. Clayson é um estudante muito aplicado e sempre faz suas tarefas de casa, como vocês, né? Ele gosta bastante das tarefas relacionadas às operações matemáticas. Seu professor de matemática, sabendo disso, chamou para resolver no quadro da sala de aula as seguintes operações. Operações são pequenos cálculos matemáticos. Então, olha o desafio aí de Clayson. Ele tinha que multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e colocar o resultado no quadro. Depois, ele precisava multiplicar 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 e colocar o resultado no quadro. Só que para ajudar, o professor ainda deu 3 alternativas. Olha, quais foram os resultados encontrados por Clayson? Então, aqui tem 3 alternativas. 40 e 14, 100 e 29, ou 10 mil e mil, desculpa, e 120 respectivamente. Eu tenho a solução que está aqui na tela e que eu mostro para vocês. Observa aqui que para resolver esse problema, Clayson precisou realizar multiplicações. E como é que eu faço uma multiplicação que eu tenho fatores se repetindo? Lembrem de uma coisa que todo professor de matemática fala. Façam-o por parte. Sejam organizados. Observem aqui que eu faço primeiro a multiplicação. O Clayson faz no quadro e você também pode fazer no seu caderno. 10 vezes 10, olha quanto é, igual a 100. Aí repete, olha, baixa esse 10 e baixa esse outro 10 porque a gente não trabalhou com eles ainda. Ainda não foi feita a operação matemática. Agora que eu tenho 100 vezes 10 vezes 10, eu também vou agrupar dois números. 100 e o 10, e eles estão se multiplicando. eu multiplico 100 vezes 10 que é igual a 1.000. Mas ainda tinha um 10 aqui, olha, que eu vou repetir aqui embaixo porque eu ainda não tinha feito operação matemática com ele. Agora, por último, eu vou agrupar esses dois para multiplicá-los. Ou seja, 1.000 vezes 10, 10.000. Então essa é a operação a primeira que o Clayson fez no quadro. Agora vamos para a segunda. 2 vezes 3, vezes 4, vezes 5. É da mesma forma que você viu a anterior. A gente multiplica de 2 em 2. Então, 2 vezes 3, olha aqui a resposta, 6. Aí eu repito esse 4 e esse 5 aqui ao lado. é como você responde uma expressão mesmo, tá? Quando eu repetir o 4, agora sim eu vou juntar esses dois, vou agrupar e multiplicar 6 vezes 4, que é exatamente igual a 24. Isso mesmo. E eu baixo o 5 aqui, olha, porque eu vou fazer a multiplicação com ele ainda. Então, agora eu agrupo esses dois e multiplico 24 vezes 5, 120. Logo, a gente tem aqui a resposta, olha, da primeira multiplicação é igual a 10 mil e da segunda é igual a 120. Lembram qual é a letra correta? É a letra C. Ok? O Clayson acertou. Eu espero que vocês tenham percebido duas situações novamente. o professor ele deu dois tipos de multiplicação para o Clayson e não falou nada. Ele queria verificar assim como eu quero verificar se vocês têm a percepção de multiplicação quando os números se repetem. Quer ver? Olha na tela. Aqui na tela você tem multiplicação de números iguais e aqui você tem multiplicação de números diferentes. Tá? Guarda isso também com você porque eu vou avançar agora eu vou para a próxima tela, tá? Então, nessas duas multiplicações que vocês estão vendo na tela o professor ou a professora ele não quer apenas agora que você saiba fazer multiplicação com tabuada mas nós queremos que você tenha a competência de perceber algumas questões relacionadas a multiplicações de números que se repetem e a multiplicação de números que não são parecidos tá? Números diferentes tá certo? Olha aqui pra mim pra você conseguir compreender e avançar no conteúdo da matemática em relação a multiplicação você vai precisar ter algumas percepções nesse assunto que eu estou introduzindo hoje que é potenciação ele tem a ver com uma especificidade de multiplicação não basta só saber multiplicar não basta eu saber a tabuada do 2 até o 15 é preciso que eu compreenda alguns fatores alguns elementos números que se repetem resolução de problemas de números que se multiplicam repetidas vezes eu acho que vocês têm percebido e é isso que eu vou mostrar pra vocês nessa próxima tela acompanha lá comigo nós tivemos aqui três fases de problemas acho que vocês lembram que foram desafios né? ou seja ao término dos desafios que foram passados a professora que sou eu eu apresento aos estudantes um quadro com as multiplicações que apareceram durante a solução de cada uma das três fases na primeira fase eu tenho a multiplicação dos comprimidos vocês lembram que era o Lucas e o Pedro que iam ao médico e eles precisavam tomar comprimidos então eu tenho a multiplicação do 6 vezes 2 e eu tenho a multiplicação do 3 vezes 3 eu te chamo atenção pra olhar bem pra esses dois números que se repetem aqui na segunda fase vocês lembram que nós tínhamos o Robério que ele queria melhorar o condicionamento físico e o professor de educação física passou um programa pra ele e esse programa ia se modificando a cada semana até que na quinta semana ele chegava num auge digamos assim de condicionamento físico sendo que a cada semana ele dobrava o número de voltas e o dobro ele é simbolizado representado pelo número 2 que se repete também aqui já na terceira fase Clayson tem que ir ao quadro responder dois cálculos matemáticos a primeira é a multiplicação de 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e a segunda de números diferentes no caso 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 a partir do que eu mostrei pra vocês que são números resultantes da solução de problemas apresentados eu quero que vocês comecem a ter algumas percepções percepções dessas multiplicações com fatores com números que se repetem porque a gente vai entender a potenciação então vem comigo na tela que eu te falo um pouco sobre isso tá então depois que vocês viram as soluções dos problemas organizados na tela passada eu quero fazer um questionamento a vocês nós poderíamos separar essas operações em dois grupos o que seria levado em consideração nessa separação eu já te trago a reflexão aqui e a observação na tela a gente pode separar essas soluções de problemas no primeiro grupo e no segundo grupo o primeiro grupo são de números que se multiplicam mas são números diferentes como o seis e o dois o dois o três o quatro e o cinco só que aqui no segundo grupo eu separei apenas as operações de números iguais números repetidos que se multiplicam entre si eu vou falar pra vocês aqui olha o três vezes três é a quantidade de dias e de comprimidos que Pedro tomaria o dois vezes dois vezes dois vezes dois vezes dois é o dobro de voltas a cada semana que Robério tem que dar em torno do campo de futebol e o último problema é aquele que o Clayson respondeu que é dez vezes dez vezes dez vezes dez o que é que você da sua casa olhando aí na tua tela você percebe eu vou ler pra ti aqui e lê comigo observa-se que o primeiro grupo é formado por multiplicações com fatores diferentes e o segundo grupo é formado por multiplicações de fatores iguais olha aqui pra mim o que são fatores iguais eu te pergunto fatores iguais são números iguais que se multiplicam três vezes três vezes três vezes três vezes três vezes três e vai indo doze vezes doze vezes doze vezes doze o número ele é um fator são números iguais que se multiplicam e eles vão chegar no momento em que eles podem ser tão grandes que a gente vai precisar simplificá-los é por isso que a matemática nesses casos específicos quando eu tenho oito vezes oito vezes oito vezes oito vezes oito eu vou precisar organizar isso em algo que vocês vão já verificar mas que eu antecipo chama-se potência então é preciso que vocês verifiquem que não é apenas uma multiplicação é uma multiplicação de fatores iguais de números iguais que se multiplicam tá certo? observa na tela aqui o que eu falei pra você 3 vezes 3 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e olha aqui o primeiro grupo são multiplicações também mas são de números diferentes tá certo? aqui na tela ainda observa aqui comigo no segundo grupo está acontecendo uma coisa especial em cada multiplicação todos os fatores são iguais lembram lá? 3 vezes 3 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 olha aqui então então temos agora mais um desafio vamos criar uma maneira mais sucinta ou seja mais simples de representar as multiplicações apresentadas no segundo grupo ou seja olha aqui tu tens números que se repetem e agora eu quero reduzir o que é mais sucinto? é mais simplificado tá? e é por isso que eu vou te convidar pra olhar aqui na tela novamente pra você perceber como é que a gente faz essa organização na potenciação que é o assunto de hoje olha eu tenho 3 vezes 3 então eu tenho como base o número 3 o que é como base? é o número que se repete aqui no 2 eu tenho como base o número 2 que se repete e aqui no 4 eu tenho como base o número aqui nesse terceiro exemplo eu tenho como base o número 10 que se repete cada multiplicação está baseada em um único número ou seja tem como base apenas um número tá? eu vou continuar tá? aqui na tela com vocês porque eu quero que você tenha a percepção dessa construção da potenciação tá aqui no exemplo 3 vezes 3 eu tô expondo quantos fatores? 2 por que 2 professora? porque o 3 se multiplica por ele mesmo 2 vezes aqui nessa olha 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 eu tô expondo 5 fatores o que é isso professora? então o número 2 se multiplica 5 vezes aqui no 10 eu exponho ele 4 fatores ou seja o 10 se multiplica 4 vezes então cada multiplicação nos expõe uma certa quantidade de fatores que pode ser igual pode ser diferente eu posso ter o 8 multiplicando 8 vezes 8 vezes 8 6 vezes ele se multiplicando então essa exposição de fatores ela pode ser diferente tá agora o que eu tenho que ter são números iguais que se multiplicam tá não é difícil precisa só uma observação e a gente vai avançar agora tá aqui pra nossa tela e você vai observar olha se tem como base o número 3 aqui olha é o 3 que se multiplica e eu exponho dois fatores nesse outro exemplo eu tenho como base o número 2 olha porque como base é o número que se repete que se multiplica qual é quantos fatores eu exponho aqui 5 porque o número 5 está se multiplicando 5 vezes aqui eu tenho como base o 10 porque que é o 10 porque ele se multiplica olha é o número que se repete na multiplicação ou seja 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e ele expõe-se a quantos fatores 4 por quê? porque o 10 se multiplica 4 vezes gente é maravilhosa essa transformação que você começa a perceber a potência nascendo como é que a potência nasce professora Nathalie ela nasce quando você começa a ter essa percepção de números iguais que se multiplicam 2 vezes 2 vezes 2 e as vezes são muitos fatores as vezes são poucos fatores quer ver? olha na tua tela que a gente já está finalizando olha como a gente agrupa as bases então eu digo para vocês que a gente pode representar a multiplicação assim olha 3 vezes 3 é a mesma coisa que o 3 elevado ao quadrado o que é esse quadrado professor? o que é esse 2? é a quantidade de vezes que o fator se expõe ou seja ele se expõe duas vezes ah então se você já viu como é aqui você vai ver aqui também olha o 2 se multiplica 5 vezes e o número que se repete que é a base é o 2 então é 2 elevado a quinta o que é o 5? é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar o número 2 por ele mesmo tá? e aqui no 10 como é? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 quem é a base? a base é o 10 é ele o número que se multiplica e elevado a quarta potência porque é o 4 simboliza a quantidade de vezes que o 10 se multiplica então agora que você percebeu todo esse percurso eu quero te mostrar a potenciação como é que essa multiplicação se organiza em forma de potência acompanha na tela então observa aqui que eu trouxe um exemplo para te falar da potenciação observa que eu tenho dois fatores aqui se multiplicando 5 vezes 5 o número que se repete é a base ele se repete duas vezes eu sinalizo ele no expoente e eu tenho o resultado da potência que nada mais é do que o resultado da multiplicação 5 vezes 5 que 5 ao quadrado também é 5 vezes 5 eu quero que você compreenda que o número o fator que se repete é a base e a quantidade de vezes que ele se repete é o expoente assim você tem a representação da potenciação eu agradeço vocês pela aula de hoje até a próxima a próxima a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto